Camisinha usada por um caramujo, agora é hora do controle sujo. E... foi? Não sei. Eu também não, mas a gente vai saber. A gente vai saber depois. Olá! Estamos aqui para mais um jogo. Na onde? Não sei. Na sua casa? Eu também, mas... Estamos aqui, controle sujo, mais um episódio com Gradius. Ou Gradius. Ou Gradius. Eu não faço ideia aqui, esse jogo. 3. Esse é o 3. A gente vai começar pelo 3, porque... Porque a gente não achou o resto. Não, falta essa consistência. Esse é o mais legal. É tipo Star Wars, você começa pelo 4, no caso. Isso, é verdade. Mas na época não era, né? Mas tá aí, é jogo de navinha, se você não conhece. É um dos jogos de navinha mais famosos do mundo. Não é não. Um dos mais legais. Não é não. É sim, é que você não conhece. Eu cuspi em você sim. Eu vi. Um perigou. Foi bem bonito. Foi bonito. É... Vamos lá. Chega a enrolar. 2 players. Vamos lá. Credito 2 só? Por quê? A gente tem que ser bom. Ixi. Aqui dá para escolher tipo, o tipo de upgrade. Tá vendo? Sim. Entendeu? É, eu consigo ver. Consegue ver? Consigo. Aí eu gosto de imprimir. Tá. Nossa, é esse botão. Shield for Shield. Shield não é lugar. Player 1 start. Tá. Não é dois ao mesmo tempo? What? Part start. Tô apertando. Não é os dois ao mesmo tempo? Aí você fala que ainda é melhor o jogo de navinha do universo todo. Eu não sabia. Eu não sabia. Que absurdo. Que porra é aquela ali cara? Hã? É um... Boosting? É o power up. Tá vendo ali embaixo? Olha lá. Quando eu pego ele muda. Aí ó... Aí se eu apertar o... Boa. Hum... Muito interessante. Viu? Agora é você. Agora sou eu. Nossa, que lixo. Nossa. Eu nunca tinha jogado esse jogo de dois. Que botão que eu tenho que apertar. Você apertei todos. É. Funcionou. Cara, que lixo. Player 2 start. É competitivo. Que bosta. Nossa. Nossa. Que lixo, velho. Tá. Agora não parecia nenhum bicho pra mim. Aí. Caralho. Eu acho que a gente planejar não vai dar certo. Ah... Você tá matando. Você tá vendo tipo um... Um... Parece um negócio de sucrilhos. Não parece? Só que tipo robótico. Parece. Não, também. Não. Isso aí não. Mas os outros. Não é de sucrilhos, cara. É mais longe que tu tá valendo já. Não parece um bagulho de sucrilhos? Que sucrilhos, cara? Sucrilhos Kellob. Sei lá. O... Como é? Como é que é? O nome é? Flocos de milho? Não. Como é? Sei lá. É flocos de milho, eu acho. Cereal, cara. Não. Eu sei. Mas o nome é tão. Mas... É flocos de milho. Cereal é tudo. Tipo, arroz é um cereal, se eu não me engano. Foda-se. Não, arroz é um grão. Pois é. Não vou falar nada. Não lembro o que é cereal. Eita porra. Eita porra. Ó, tá bem, hein. Tem umas muras aí, ó. Aquele bó lá. Efeito de paralaxe no fundo lá. Fica paralaxe na minha rola, cara. Ó. Que louco esse daí. Não lembro, ó. Que louco esse dragão. Que louco esse dragão. Olha. Só explodir um dragão de areia. Não sei. Só tem que botar um... Para os power up da hora. Os laser bó lá. Ó, onde o garalho? É... Bó lá, bó lá. Pode, né? Pode, né? Pode, né? Uhuuu. Tá bem, hein, cara? Olha, cara, para quem... É só de iniciência, né? Certeza. Morre. Olha lá. Então, você vê... Ele é diferente dos outros jogos. Porque os outros jogos... O que que tem que fazer? Tipo, tá vendo lá embaixo? Tem aquela negócio ali, aquela barrinha, né? Tô. Nos outros jogos, geralmente, você pega os power up. Ahn. E é power up. Ele sempre vai indo para cima. Esse aí não. Dá para você escolher. Cada vez que você pega um power up, ele troca lá embaixo, tá ligado? Hummm. Então, às vezes, ah, eu não quero. Eu não quero que vá para aquele outro tipo de tiro. Eu quero esse tipo de tiro. Aí você não pega. Tem aquela que bugou para caralho agora. Tem uma queda de frame rate aí. Porra. Grotesca. Anos 80, cara. Olha só. Ah, fodeu. Ah, fodeu. Ah, é. Foi longe para caralho aqui aí. Foi longe para caralho. Você vai começar do começo? Não, sei de onde eu comecei. É, você começou do começo. Eu não vejo de dois, só porra. Mas você ficou... Ah, não. Qual que é os teus points? Points. Qual que é os teus points? Onde é que eu vejo os teus points? Ah, ali. É ali do lado, né? Do lado do high. Foi. Eu vou te estufrar agora. Eu tinha ficado muito confuso que não era de dois ao mesmo tempo. Ah, desculpinha. Desculpinha. Desculpinha, cara. Para e desculpa, coisa feia. Como é que você dava aquele tiro que era ali? Eu sou ninja, né? Quare-ups, cara? Quare-ups, cara. Quare-ups. Quare-ups. Na real, eu aprendi todos os outros botões, que eu não sei o que serve. E eu troqueei de arco. Ó, meu caralho. Ó. É, o shuji. Sou ninja. Ah, agora que eu lembrei. Tem que apertar um botão para ativar o bagulho. Ó, tá vendo? Não. Ó. Ah, eu tô. Ó, ativei o misto, ó. Uma bela bosta. Nossa. Meu que bosta. Tá, agora que eu lembrei. Tá, meu que bosta. É nada, mas da hora. Eu cago os bagulho. Sim, muito legal. Nossa, olha o frame rate. Meu Deus do céu. Você não matou o dragãozinho aqui. Não tem rabo. Eu sou um amante da natureza. Ah, tá. Ele tá matando todos os outros bichos dele. Não são bichos. Pode ver que é tudo tipo um... Tá, eu... Meu Deus. O Xenon voltou. Homem, meu. Pênis. Robótico. Bosta, o que? Não é, míssil? Mísil é um bagulho fálico. Parece um pink. Não é? Cara, não quero opinar. Double. Aí. O que é double? Ah, dois tiros. Tipo, para aí o... Sabe quando você acorda... Acorda com... O xixi, assim, é. É, isso. Não. Isso. E daí tipo, vai duas... Sim, jato duplo. Jato duplo. É uma merda. Horrível. É a mesma coisa. É isso aí, né? E eu, para cima, não matou nada até agora. Não, não matou nada. Speed up agora. Speed up! Eu tô vendo como tá speed up no frame rate aí. É, é legal. É matrix, é por isso. Ah, sim. É tipo o focus do Max Payne. Isso, isso, é quando... É, é isso aí. Focus do Max Payne. É, é porra. Ahn... São muitos... Ó, agora... Agora foi... Voltou, né? Cara, você tá com 17, eu tô com 57. Chegou aqui na fase. Como assim? Por que eu tô com... É que eu morri, de certo? Trouxe. Não, eu vou matar o chefão, né? Ai, meu Deus. Que chefão é esse? Não sei se não. Que bagulho bizarro. Ai, esse mico é muito ruim. O laserzinho é melhor, hein? É verdade. Bem melhor. Olha só, tipo... Não serve pra nada aquele outro tiro, tá ligado? Não, porra nenhuma. Ai, e não é o chefão. E ainda assim você tá com 27. É um mini-boys. Mas é um mini-boys. Parabéns. Não tem o venga-boys? Eles eram um mini-boys. Nossa. Esses venga-boys. Então... É um cara sensacional. Ela ainda é sensacional. Eu acho que isso é o laser. Não, não. Ó, ó. Porra, é isso? Que isso? É três e tá mais rápido. Speed up, de novo. Oh, caralho. Ai, os caras me seguem. Não te seguem, não. Era só... Speed up, speed up. Uh, uh. Ah, finalmente ficou, mas... Sei lá. Caraca, eu tô ainda muito longe da pontuação. O que você fez, velho? Ah, ninja, né, cara? O que é foda é foda. Ninja, ajuda aí. Que porra é essa, velho? Cara, o cara que criou esse jogo... Eu não lembro que era tão louco assim. Será que eu joguei os outros crads? Não era esse? Isso é o três, né? Ah, não! Ainda assim, isso não tá ganhando a minha pontuação. Ah, que bosta! Será que eu começo desde o começo? Ah, não. Começou desde o começo. Não, esse começo de onde você parou. Só o enfrentador chocando aqui um pouco. Mas o meu direito tá bem paiano. Tem que apertar um botão pra você ativar os power-ups aí, viu? Esse botão ativa. Daí você pode atirar aqui, né? Ficou um míssil. O míssil você atira pro outro botão. Oh, meu Deus. Fica parado aí. É só desviar. É muito fácil. Parece... Dá uma alunice, bicho, assim, né? Não dá. Parece que é tipo... Sei lá, é... Como é o nome? Tem tipo um tumor, né? É muito feio, cara. Ih, não parece um capacete? Ah, você matou. Meu Deus, foi ridiculamente fácil. Parecia um capacete de um Stormtrooper ali. Não, não parecia. Parecia. Parecia mais um bicho de Gears of War, mas tudo bem. Também é, né? Parecia bem mal. Lembrava um bicho de Gears of War, na verdade. Mas... Isso aí parece super... Não vejo como. Você não vê ou você não come? Os dois. Não vejo como e também não como. Aperta o botão, aperta o botão pra você pegar o Double. Aí, ó. Por que você fez isso com o militar? Que é horrível. Aí, ó. É horrível nada aí, ó. É porque eu sei usar, né? Ah, foda. Ótimo. Ó o... Foda-se. O Power Up azul destrói todos os inimigos da tela, pelo visto. E o Clay, ó. Ótimo informação. Bela bosta. Que bela bosta, tudo bem. Cara, é tipo uma gelatina. Cuidado com essas bolhas aí. Pega lá em cima o bagulho lá. Aí, mano. Vai, Luizinho. Meu, minha pontuação não tá sumindo. Ah, aquilo ali não é tua pontuação, o seu cocô. Lógico que é. Ainda assim, tá maior que a sua. Ai, fodeu. Yes. Não tá não. Tá com três na frente também lá, ó. Vamos ver. Na hora que estiver editando isso, eu vou ver se eu tô ganhando ou não. Mas acho que parece... Não sei. Parece um dois. Assim. Nossa, como se só dava ver o de baixo? Ah, cara. Eu tô... Confio em mim. Confio em mim. Confio em mim, cara. Vai dar tudo certo. É o Aladdin. Confio em mim. Ele falava isso? Quando ele... Ele vai andar de tapete marco. Ah, ahn? Nossa senhora. Quando ele vai convidar a Jasmine pra andar com o tapete marco. Ah, tá. Você confia em mim? Aí ela fala não. Ela lembra que ele falou isso antes também, quando eles iam pular lá que eles estavam... Ah, sim, sim, sim. Do palácio. Eu assisti esse filme umas 5 mil vezes, cara. Acho que é o filme que eu mais assisti na minha vida. Desocupado pra caralho. Desocupado. Eu era criança, velho. Quando desocupado. Desocupado. Eu tinha fita, eu assistia, eu rebobinava e assistia de novo. Exatamente. Você era uma criança, você era desocupado. Eu fiz isso com o rei leão. Eu fiz isso com o Aladdin. Então. Eu fazia isso muito com também o Pinóquio, que eu gostava bastante. E eu morri de novo. Mas é foda essa parte. É muito foda. E porque não tem tiro que vai pros lados, tá ligado? Aquela... O pinto... Do meu pai. O tiro da galinha da vizinha. Tem um nome pra essa porra. Não sei, cara. Não sei o que você quer falar. Double string em inglês. Já me fodi. Uh! Player 1 start. Vamos lá. Eu gosto muito do inglês desse jogo. É muito funcional. Player 1 start. Go to play the game. Ah, e não mata a bolha. Agora você deu bem também. Pegou um azulzinho ali. Vamos lá. Aê, é isso que eu queria. Isso, velho. Agora eu tenho um míssel. Olha só. Que que é isso, velho? Não tá atirando? Nossa! Cagou bem pouco. Não, isso aqui é habilidade. Cagou bem pouco. Quem caga é quem não sabe jogar. Ah, tá bom. Ah, vai. Ah, tá bom. Fica aí... Respeitando as outras pessoas. Meio! Respeitando as outras pessoas. Vai. Vai. Foda de bolha. Você vai morrer, certeza. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Atira pra frente, velho. Mil que cagado, cara. Não, não, é tudo habilidade. Aí ficou rápido do maior ponto. Fudeu. Já caiu o pixel. Pera, e não vem um, porra, de um upgrade, velho. Não, isso. Aê, upgrade. Oh, meu Deus. Ah, tá. Nada de speed up. A speed up é boa nessa hora. É nada? Acho que é. Não, eu quero o laser. 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 Ampire, maleza. Não, filho da mãe. Trouxa. Não. Player no game over. 38.900. Beleza, eu vou chegar em 40.000, certeza. Tá, vai. Pode, pá, aperta o botão aí. Não. Vamos fazer só uma... Eu achei que a gente ia conseguir zerar, mas não... Acabou. Não, acabou pra mim, né, de certo. Vamos botar aqui o nome, aqui, ó. Foda-se. Cadê? Não posso escolher droga. P... 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 Calma. P... 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 Mentira. Tá. Eu sou uma lady. Só pepeca. Pode escolher o teu signo. Horóscopo. É, não sei. O meu é Libra. Qual que é? Tu acha que eu sei. Eu vou pegar esse H de... Oh, mãe. Que bosta. Que em terceiro lugar. P... P... Que está em terceiro lugar. P... Que está em terceiro lugar. Muito bem. Olha só, hein. Já deu pra passar. Vai. Agora você. Vem lá. Vamos ver quem que vai. Eu estou aqui em terceiro. Tem que... Loco. Vamos lá. Loco. Eu acho que eu vou ganhar. Cala a boca. Eu acho que eu sou melhor. Vocês viram os Dodge que eu dei. Ela deve ter valido um milhão de pontos. Cala a boca. Dodge. Dodge vai. Tá. Nossa senhora. Lembra do Dodge Viper? Sim, lógico. Era um dos melhores carros pra fazer drift. Do Dodge Viper? Uhum. Pra fazer drift? Sim. Cara. Certeza. No... O Dodge Viper não é muscle car, tipo, é carro americano? Não. Pra drift? Capaz. Não, não. O Dodge Viper é um carro americano, não é? Não. Como que é? Lógico que não. O que? É que eles... É esportivo. Então, mas é americano. É um muscle car. Não é muscle. Ele não é quadrado, mas ele é um muscle car. Não é muscle. Não é muscle. Lógico. E a Dodge... A Dodge é americana, não é? Mas o Viper era o único carro dele... Ah, fodeu. Uh! Acho que eu ganhei. Mas a Dodge é aquele carro pequenininho, cara. Não, mano. O Viper é compridão. Ele tem um puta... Não, não. Não, não. Ah, eu nem botei o laser, nem botei. Burro. Burro mesmo. Foda-se. Não. No. Start. Foi. Aê, vamos ver. Sem certeza do quarto. Uhul! Ganhei. Vou botar teu nome. Eu ganhei. Vou botar teu nome, peraí. Eu ganhei. Eu sou o melhor. Boboca. Eu sei que seria... Burger Burger King. Não. Não? Não. Não. Podia ser Big Burger King, mas... Big Burger King! Aê, aí sim. Eu vou botar... Qual a diferença desse aqui pra esse aqui, cara? Dois M. Um é um M masculino. Tem umas bolas e um pinto caído. Isso aqui, cara. Eu sei que esse aqui é aquário. É? É. Qual que é aquário? Aquele lá? É, da Rondin. É. Vamos ver. O primeiro é Câncer. Que é o primeiro. O segundo é Touro. Ah, não sei. Não faço ideia. Isso aí. Não, não sei. Peixes deve ser. Queira-lhe espermatozoide. Isso aqui deve ser... Ou esse aqui, ou esse aqui deve ser Capricórnio. Isso aqui deve ser Capricórnio, ou esse aqui. Eu não sei. Não foda-se. Eu não sei o nome de todos. E eu ganhei pepeca na frente. Pepeca na frente do babaca. E é isso aí. Faz sentido. Vitória. Faz sentido. Pepeca são melhores que babacas. É uma regra pra vida, galera. É, prestem atenção nessa regra, é. Aprendam isso. E se contentam com isso. Pepeca são melhores que babaca. E esse foi o Gredius. Três. 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 E eu não sabia que o multiplayer era assim. Uma bosta. Né? Eu acho que eu devo ter jogado dois ou um quando eu era criança. Eu vou ser horrível pra lembrar as coisas. Tchau. Mais ou menos. Tchau. Esse é o... Eu dando tchau pro microfone. Tchau. Pepeca é melhor que babaca. Tchau. 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 Tchau, tchau.